E eu já queria agradecer a vocês, a todo mundo que tá curtindo os vídeos, eu tô muito feliz com isso. E todo mundo que tá deixando comentários também, eu vou responder pra todo mundo. Vamos então pra minha lindeza, a minha chifre de viado. É linda, linda essa planta, eu amo ela. Só que ela tá muito doentinha agora, ela sofreu muito com ataque de coxunilho de carapaça. Olha isso. Eu já consegui acabar bem com elas tratando com óleo de ninho, que é a única coisa que eu achei pra tratar essas pragas, eu odeio elas. As coxunilhas de carapaça são do inferno, só pode que o capeta mandou elas pra cá, pra infernizar a vida da gente. Jardineiro urbano, você sofre com isso também. Ai, meu Deus. Então vamos continuar. Esse é um tipo de samambaia também, é uma planta epífita. Ela tá aqui nesse potinho também. Eu tava louca pra colocar ela numa, ai não sei dizer, um suporte de parede, eu acho tipo uma madeira. Tem gente que planta ela em tábua de carne mesmo. Ai, eu acho tão bonito. Só que a minha ela gosta de bastante água. Eu não sei, ela é meio do contra, porque essas plantas elas não seriam de gostar de tanta água, né. Porque é uma planta epífita. Mas a minha, se eu não molhar, ela fica com a folha toda murcha. Ela tá bem verde, apesar do ataque das coxunilhas, né. Essas coxunilhas, elas sugam a seiva da planta e vai fraquecendo toda a planta. Não pode deixar, a gente tem que acabar com elas. Olha isso aqui. Essa aqui é uma folhinha coletora que tá nascendo. Olha que amor. Essas outras aqui, elas nasceram e elas vão ficando assim. E daí, atrás, elas vão coletando toda a água. Isso quer dizer, se elas estivessem na parede, né, ela ficaria assim. E ela coletaria toda a água por essa parte de trás aqui. E nutrientes também, bichinho morto, que vai caindo. Vai tudo dando um adubo pra elas quando elas estão na natureza, né. Mas como ela tá aqui, ela tá mais controlada. E a gente tem que fazer esse papel que a natureza faz. A mãe natureza delas, quando elas estão na nossa casa, é a gente mesmo. Vamos pra outra planta que eu amo, amo, acho linda. E que eu quase matei também, pra variar, né. No inverno, eu fui tentar podar, né. Ai, meu Deus, o que que eu tinha na minha cabeça no inverno. Porque eu tava muito ansiosa de ter que ficar dentro de casa. E acabei descontando nas minhas pobres plantas. Então, no inverno, eu podei ela. E eu acabei fazendo mudas. E ela ficou bem fraquinha, porque ela tava cheia, esse vaso. Tava bem cheio mesmo. Mas agora ela começou a brotar. E dá pra ver que ela tá bem feliz, que ela tá cheia de folhinha nova. As folhinhas que são verdes, mais claras, são todas folhinhas novas. Essas aqui, quando elas já estão bem velhas, elas vão secando e daí elas caem. Olha só, essa aqui tá bem sequinha. Já até caiu aqui na minha mão. Elas têm esses rizomas aqui. Ai, ela tá tão fraquinha, os rizomas, porque eles não eram pra ser desse jeito. Eles tinham que tá bem... Bem peludinhos e bem mais amarelos. Só que, acho que por causa da mudança que eu fiz nelas fora de época, que ela acabou deixando ela assim. Olha isso aqui, ó. E o rizoma tinha que estar todo ele, do jeito que tá esse aqui, na pontinha aqui. Só que ele não tinha que estar só na pontinha, ele tinha que estar todo ele assim. E outra coisa, eu acho que esse substrato dela tá muito ruim pra ela. Ele tá precisando de muita matéria orgânica aqui. E eu fiz esse substrato com bastante casca de pinos e casca de arroz carbonizada. E eu botei muito pouco substrato normal e, tipo, nada de matéria orgânica. Então, acho que pode ser isso o problema dela. Eu vou trocar esse substrato e eu acho que ela vai ficar bem feliz. Aqui em cima, eu tenho outra mudinha de Guaibé, que tá plantada na água. Com argila expandida, né? Só que ela não tá se desenvolvendo muito bem. Aqui dá até pra ver que ela tá faltando nutrientes pra ela. Quando a planta fica com essas manchinhas, assim, amarelas no meio, geralmente falta nutriente. E geralmente é o magnésio. Não tenho 100% de certeza. Mas, se eu não me engano, é o magnésio que falta. Mas, enfim, eu vou comprar algum adubo pra hidroponia. E vou tentar cultivar ela assim mesmo, na argila expandida. E vamos ver no que vai dar, né? Agora, eu tenho que mostrar pra vocês a maior perfeição do mundo. A minha samambaia, que eu não tenho certeza do nome também. Eu comprei achando que era uma samambaia amazônica. Mas, eu não tenho certeza se é uma samambaia amazônica. Porque eu vi alguma coisa na internet que ela pode se chamar samambaia azul. O que que vocês acham? É samambaia amazônica ou é samambaia azul? Ela está gigante. Olha o tamanho. Não consigo mostrar todo o tamanho que ela tá. E não dá pra acreditar. Que faz dois ou três meses só que eu comprei ela. Ela tinha o quê? Ela tinha essa folha. E essa folha. Ela tinha umas três folhas só. Não dá pra acreditar o tanto que ela cresceu. É inacreditável. E olha isso aqui. Olha isso aqui. Um feto de samambaia. Meu Deus. E tá muito, muito, muito saudável. E olha os risomas que eu falei pra vocês da minha renda francesa. Que tava com os risomas todos fraquinhos. Olha isso. Risoma lindo, lindo, lindo. É assim que tem que ser um risoma saudável. Olha, todo peludinho. Parece uma patinha de coelho. Muito lindo, muito lindo. E esse substrato aqui é o que veio do produtor. Então, por isso que eu digo pra vocês. Que não precisa trocar o substrato que vem do produtor sempre. Se tu vê que a tua planta tá indo bem. Tá bem adaptada. Ela tá crescendo. Tá muito, muito, muito saudável. Por que que tu vai trocar o substrato? Não tem motivo. E olha que quando eu comprei. Eu pensei que eu ia ter que trocar. Porque ele tava... É um substrato assim, muito compactado. Olha isso aqui. Totalmente compactado. Mas essa mamabaia tá gostando. Então por que que eu vou trocar? A única coisa que eu vou fazer é adubar ela. Observar bastante. Caso ela pare de crescer. E não for período de inverno, né? Que ela vai ter dormência, provavelmente. Daí eu vou trocar o substrato assim pelos lados. Só colocar um substrato mais adubado. Mas se não, ela vai ficar assim mesmo. Enquanto ela estiver bem, por que que eu vou trocar? Agora eu vou mostrar pra vocês as minhas samambaias. Eu amo samambaias. Samambaias são as minhas plantas quase preferidas. Eu amo philodendros também. Apesar de eu não ter muitos. Mas as samambaias eu amo muito, muito, muito. Eu tenho aqui a samambaias holandesa. Olha que linda. Ela tem umas folhas muito brilhantes. Ela é bem verde escuro. Só que essa aqui, essa folha aqui, tá bem novinha. Então ela fica bem mais clarinha que o normal. Essa planta eu comprei. Ela tava bem linda. Ela quase morreu. Todos os brutinhos que nasciam, eles iam secando. Eu não sei porquê. Daí eu acabei trocando o substrato delas. Que tá nesse substrato, o mesmo da renda francesa. Que eu acho que não tá muito bem pra elas. Mas mesmo assim, ela melhorou bastante, olha. Ela tá até com um feto bem pequenininho. Não tá seco, pelo jeito. Mas igual, eu vou colocar um pouco mais de matéria orgânica nesse substrato. Aqui outra que eu amo. E eu tava ansiosa pra ela crescer. E ela tá com uns probleminhas. Que ela vai secando as folhas. Mas eu vou colocar uma adubinha nela. E eu acho que ela vai ficar bem bonitona. Essa aqui é a samambaia chorona. Ou samambaia de metro. Nossa, eu já vi vídeos dela. Que ela pode chegar até 3 metros de comprimento. Ela é muito linda. A minha tá um pouquinho feinha. Porque eu tô meio mexendo ela no inverno, né. Aqui outra que eu vou tentar mostrar pra vocês. Mas que ela quase morreu. E não foi por eu mexer nela no inverno. Essa aqui... Quando eu comprei ela, ela já veio lotada de coxonilha. Eu não vi na hora que eu comprei. E era coxonilha de carapaça. Foi com ela que eu conheci a coxonilha de carapaça. Não tinha jeito de matar aquelas coxonilhas. Então eu peguei e fiz uma poda totalmente radical nela. Eu cortei todas, todas, todas as folhas. E agora ela começou a brotar de novo. Essa aqui é uma samambaia rabo de peixe. Ela não tá aparecendo aqui. Vem aqui, olha aqui. Não tinha visto isso. Ela já começou a formar os rabinhos de peixe. Ela é muito lindinha. Só que ela vai demorar um pouco pra se desenvolver. Ela quase morreu. Mas eu acho que agora vai dar tudo certo pra ela. Botar um pouco de adubo. Ela vai ficar bem feliz. Aqui a minha mãe. Da samambaia rilis. É a mãe daquela que eu mostrei pra vocês antes. Essa é a samambaia mais feliz do mundo. Eu nunca vi. Uma samambaia que gosta de tudo que tu faz pra ela. E olha como ela tá grande. Lindas, lindas essas folhas. Olha isso. Olha só. Ela vai crescendo toda pelas pontas. Os folhinhos nós ficam mais claros. É muito linda. Continuando as plantas da sala. Ai, vou atrapalhar vocês um pouquinho com a luz. Rapidinho, rapidinho. Ali as plantas da minha sacada. Se vocês quiserem um tour pelas plantas da sacada, vocês me peçam nos comentários que eu faço pra vocês. Ali tem bastante planta, mas é suculenta. Eu não fiz o tour hoje junto porque senão vai ficar muito longo. Esse aqui já tá enorme. Então, se quiserem um tour das plantas da sacada, me peçam nos comentários. Olha, um hibisco com uma flor nova. Que lindo. Vamos continuar nossa programação normal. Aqui eu tenho mais uma mudinha de monstera dançone que tá na água. Ela está indo muito mal. Olha isso. A gente sabe quando uma planta tá indo mal porque ela vai crescendo, só que ao invés das folhas serem de tamanho normal, elas vão diminuindo o tamanho das folhas. Olha isso. Diminuiu. Diminuiu muito, muito, muito. Aqui, meu Deus, não dá nem pra enxergar a folha. Aqui já não tá mais dando folha. Eu não sei ainda direito o que eu vou fazer com ela. Se eu vou... Olha, tem uma folha seca. Eu não sei direito ainda se eu vou colocá-la num vaso com terra ou se eu vou deixá-la aqui e colocar um adubo. Acho que eu vou testar colocar a chorume da minha composteira aqui nela. Ver o que acontece. A chorume tem bastante nutrientes. Acho que ela vai gostar. Vamos testar, né? Jardinagem é isso um pouco. Testa um pouco aqui, mata uma plantinha ali. Mas a gente vai aprendendo com os erros. Vamos continuar nessa estante que não estava aqui, mas que eu coloquei aqui. E coloquei em algumas plantas que eu não sei se elas vão ir bem aqui, mas eu vou testar. Se elas não forem bem, eu vou trocá-las de lugar. Simples assim. Aqui a primeira plantinha. Coração emaranhado. Que apesar de ser uma suculenta, ela gosta bastante de ficar na sombra. Então, ela gosta de sombra e ela gosta de água. Só que tem que cuidar para não deixar o substrato dela encharcado, ó. Assim, o ideal. Está úmido o substrato, mas ele não está encharcado. Ela gosta bastante disso. E ela cresce muito, 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 muito rápido. Eu nunca vi uma plantinha para crescer tão rápido. Depois eu vou cortar os galhinhos para fazer mudas. E ela vai enchendo o vasinho assim. Eu quero que ele fique bem cheio. Aqui do lado, eu tenho uma jiboia normal. Olha que linda. Folhinha rajada. Essa aqui está muito, muito linda. Eu adoro quando ela fica bem rajadona assim. Olha essa aqui. Eu acho lindo isso. Eu achei que eu tinha matado essa que estava bem rajada, mas não. Está aqui firme e forte. Aqui, outra muda de monstera dançone, que ainda está sem as fenestras. Vamos ver se essa aqui vai nascer na folhinha nova. Ainda não. Esse aqui é um matinho, que eu não sei o que é. Talvez seja um pé de pimentão, será? Será, será? Alguém sabe? Me conta aí nos comentários. Acho que é um pé de pimentão. Não sei se eu vou deixar ele aqui ou se eu vou tirar. Se ele ficar competindo muito com as minhas plantas, eu já corto ele daqui. Aqui uma mudinha da jiboia neon. Então, olha só o contraste que ela faz com as outras plantas. Olha isso. Ó, jiboia normal. Ó, jiboia neon. Muito lindo. Aqui, não chorem, por favor. Olha a desgraça que está na minha plantinha. É uma tadrescante zoebrina, só que ela está toda seca. Meu, a gente já viu que ela estava assim. Eu vou ter que cortar ela para fazer mudas e colocar no novo vaso. Ela estava em outro lugar, ela veio para cá essa semana. Vamos ver o que vai dar, né? Aqui uma peperomia pendente, que também está feia. Elas estavam lá no meu quarto, mas eu acho que elas estão com algum tipo de fungos. Não sei. Ou substrato que está sem adubo. Não sei. Vou ver o que está acontecendo com elas. Mas, provavelmente, eu vou cortar toda ela e vou fazer mudas para fazer um vasinho bem cheio. Ali outra é a tradescante zebrina. Essa aqui está bem melhor. Eu acho que eu vou colocar todas elas no vaso para ficar bem cheio. Acho que vai ficar mais bonito, né? Aqui uma salmon by americana. Essa é aquela bem comum de jardim. Quase todo mundo tem em casa. Ou já viveu na casa da avó. Também sofreu um pouco com a pó do inverno. Mas já está crescendo e se desenvolvendo de novo. Cheia de folhinhas novas. Aqui eu tenho outra begônia rex. Essa aqui é muito, muito linda. Também forma o caracolzinho aqui. Com as folhas rosas, pintadinhas. É meio prateada. Eu acho linda essa planta. Olha isso. O caracolzinho. E o rosinha no meio. Olha atrás. Bonitinho. Ela é um pouquinho complicada de cuidar. Eu acho, né? Eu gosto de planta que não precisa de muito cuidado. Essa aqui, ela quer água o tempo inteiro. Então, quase todo dia eu tenho que molhar ela. Eu já fico meio estressada de ter que dar muita atenção para as plantas. Mas ela é linda. Ela merece, né? Olha isso. O caracol bem formadinho ali. Que lindo. Aqui eu tenho as mudinhas. Da minha samambaia renda francesa. Está com brotinhos. Eu não gosto desse substrato. Vou ter que trocar. Eu acho que eu vou fazer um vaso dela. E da irmãzinha dela. Um vaso só com elas duas. Acho que vai ficar bem bonito. Esse aqui parece que está mais saudável. Rizoma do que a mãe delas, né? Olha isso. Bem peludinho. Aqui outra está trescante a zebrina. Que precisa de atenção. Aqui eu tenho a mini espada de São Jorge. Essa é uma das poucas plantas que a gente pode ter mais aqui no cantinho da casa. Onde não pega tanto sol. Ela aguenta bem ficar na sombra. Eu tinha ela lá fora na sacada. E pegava bastante sol. E ela acabou ficando um pouco sofrida. Mas agora ela já está bem melhor. Eu coloquei ela aqui no cantinho. Que é mais escuro. Ela acabou brotando bem. E na sala são essas as plantas. Agora a gente vai continuar. Aqui na bancada da minha cozinha eu tenho algumas plantas que eu estou deixando para enraizar. Eu tenho aqui uma begônia asa de anjo. Faz pouco tempo que eu achei um galinho dela na rua. Eu coloquei aqui para ela enraizar. Eu tenho uma palmeira raps. Que está aqui mais para se adaptar e criar raiz. Logo eu vou replantar ela num vaso. E tem também aqui uma tradescante azebrina que está para enraizar também. Aqui também eu tenho duas mudas de espada de Santa Bárbara. E aqui as lanças também. Lança de São Jorge, se eu não me engano o nome. Faz pouco tempo que elas estão aqui já. Criaram raízes. Eu acho que faz menos de 10 dias. Elas são bem rápidas para enraizar. Aqui na minha cozinha eu tenho essa muda de bambu da sorte. Eu coloquei numa garrafa de suco de uva. Eu acho que ficou bem legal. Ela está plantada com argila expandida. Não dá para vocês verem, mas ela criou bastante raízes. Aqui eu tenho duas plantas aéreas. Que eu tenho que achar o lugar para elas. Aqui na minha área de serviço, em cima da máquina de lavar a louça. Eu tenho algumas mudas que eu estou fazendo. Tem muda da jiboia. Aquela jiboia comum. Verde. Tem muda de feimbáquia. Que é o Comigo Ninguém Pode. Aqui tem uma mudinha de Corações Emaranhados. Que eu acabei esmagando ela na porta da máquina de lavar a louça. Mas ela já brotou muito rápido. Ela acabou criando outro brotinho ali. Aqui tem uma muda também de Filodendro Brasil. Está bem bonita essa muda. Várias mudas de jiboia neon. Vários potinhos aqui. Aqui também eu tenho essa muda de... Acho que é Playless Filos. Alguma coisa assim. Que é uma experiência nova que eu estou fazendo. Que eu semeei elas no inverno. Não tenho certeza se era a época de semear. Dia 21 de julho que eu semeei. E elas estão aqui. Estão precisando já ser trocadas de vaso. Tem também algumas mudas de Litops. Que também é uma experiência que eu estou fazendo. Que eu acabei semeando no inverno. Que eu acho que não era a época de semear. E algumas estão se desenvolvendo até mais ou menos. Levando em consideração que a minha primeira experiência é com Litops. Mas algumas estão bem mal. Estão bem feinhas. Olha só. Ela trocou de folha. Eu acho que não era a época de trocar de folha ainda. Muitas acabaram morrendo. Mas é assim que a gente vai aprendendo. Aqui são as plantas que eu tenho no meu quarto. Então aqui bem no cantinho do lado da janela. Eu tenho essa Maranta Tricolor. Ou Maranta Triostar. Que eu já tinha mostrado para vocês na primeira parte do vídeo. Ela está com as folhas um pouco queimadas. Isso acontece bastante nessa espécie de planta. Tenho aqui uma Violeta Africana. Está com essas manchas nas folhas. Eu não tenho certeza se é fungo. Ou se foi porque ela ficou no sol um pouco. Pode ser queimadura de sol. Não sei. Eu perdi um pouco a mão para a Violeta Africana. Aliás, as Violetas Africanas foram das primeiras plantas que eu cultivei. Quando eu tinha uns 12 anos, eu tinha uma coleção de Violetas Africanas. De várias cores. Aqui em cima, bem do ladinho da janela, eu tenho outro Filadena do Brasil. Olha que lindos as manchas dele. Esse ele não está muito saudável porque ele estava do outro lado da janela. E lá acabava pegando sol de manhã. E eu acho que ele não gosta de sol. Porque o que está na área de serviço, ele está bem mais bonito. Lá ele não pega sol. Então, acho que esse ele não pode pegar sol. Ele gosta de ficar mais na sombra. Aqui do outro lado, em cima da minha cômoda, eu tenho a minha Peperomia Rubela. Essa Peperomia, ela é muito linda. Olha só. Ela é bem verde. As folhas dela, o caulezinho dela é vermelho. E olha atrás. Ela é completamente vermelha atrás. Olha o efeito que ela dá quando vira ela. Toda vermelha. Ela é muito linda. Aqui eu tenho outra Peperomia. Essa é a Peperomia Albovitata Picolobanda. Ela é bem linda. Ela tem as folhinhas bem pequenas. E parece com uma melancia, né? Mas não é a Peperomia Melancia. A textura é bem diferente. A folha é bem diferente. A Peperomia Melancia, ela tem a folha bem lisinha. E só com os desenhos. Essa aqui, ela tem a textura toda nela. E ela é bem pequenininha. Deixa eu comparar pra vocês o tamanho da folha de uma Peperomia normal com o tamanho da folha dela. Olha, dá bastante diferença. Aqui eu tenho outra Peperomia. Essa é a Peperomia Caperata Shumi Red. Não tenho certeza se é assim que se fala o nome. Mas é o red de vermelho mesmo. É meio avermelhada e ela tem o caule bem vermelho. Do lado eu tenho a Peperomia Caperata, que é aquela Peperomia normal. Ela tem as folhas verdes, bem brilhantes. E tem o caulezinho dela, é vermelho. Tá cheio de folhas. Eu comprei ela uma muda bem pequena, do tamanho dessa aqui. E já tá com uma bacia cheia. E eu já fiz mais três ou quatro mudas dela. Através de divisão de tolceira. Ela é bem linda. E ela cresce bem rápido também. Olha que lindas. Então esse foi o tour de todas as plantas do meu apartamento no verão de 2022. Espero ver vocês aqui nas outras estações. Tchau e até o próximo vídeo.